Pois é, e a gente continua falando de música aqui no estúdio do Bahia, meio dia com as nossas convidadas Ludmila Anjos, uma das baianas que estão arrebentando aí no The Voice Brasil. Graças a Deus. E o furacão da rocha, Naracosta. Boa tarde, gente. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, hoje à noite tem mais uma temporada de ensaios de verão. Naracosta antecipando os ensaios de verão? Começaram os ensaios de verão, né? A gente agora tá lá no Embuí, né? Lá no Empório, lá no Armazém do Interior. Tá bombando, gente. Já é a terceira semana agora, né? E eu vou ter o prazer de ter essa mulher linda, que tem uma voz maravilhosa, do meu lado hoje, dividindo o palco, pra alegrar a galera que curte meus ensaios. Prazer é todo meu. Agradeço pela produção de Naracosta. Vamos mostrar um pouquinho, então, pra quem tá em casa, pra animar o pessoal. Vamos lá? Vamos lá. Vem, Lud. Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de ver Tico aqui no Bahia Medina, mas eu sei que tem também pancadão, né? Aquelas que vocês tocam, vocês especialmente... Agora eu tô lançando aí pra galera, as meninas, ouvirem, né? A versão do Fiorino, esse negócio de dizer que a mulher só sai com cara. Se ele tiver dinheiro, ele tiver carro do ano. Tá por fora isso, né? Como é que é essa versão? É mais ou menos assim, ó. De lã, de roubo, é fácil, dó, de rã Fiorino, quero ver ganhar a gata na conversa e no estilo De lã, de roubo, é fácil, dó, de rã Fiorino, quero ver ganhar a gata na conversa e no estilo Maravilha, lançamento aqui do Bahia Medina Agora, Ludmilla, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência A gente tá acompanhando você no The Voice Brasil Essa experiência, como é que tá sendo, né? Ah, tá sendo maravilhosa, é a oportunidade que a gente sempre procura De buscar uma oportunidade dessa pra mostrar o nosso trabalho Que a gente tem, eu tenho 10 anos aí de carreira, mais de 10 anos de carreira Buscando uma oportunidade dessa É uma expectativa muito grande E quem sabe faz ao vivo, agora é ao vivo Agora é a hora da Bahia voltar aí, Ludmilla Anjos Maravilha, é nascida em São Marcos Aqui em Salvador, não é isso? Aí, agora tentando essa carreira Brasil afora É, com certeza Bom, vocês ensaiaram alguma coisa pra esse show de hoje à noite? Imagino que sim, né? E você sabe que Ludmilla gosta muito de cantar música internacional, né? Porque ela não tem tempo pra ensaiar Não, ela gosta de cantar música internacional, né? Gosto também, eu sou Bahia Eu tive que correr atrás dessa mulher, né? Meninos, toquem aí a internacional que ela vai cantar pra gente lá, vai Somos like Pra você cansar A gatinha, gatinha Arrasou Vamos lá, Nara A gatinha, gatinha Eu acredito que a gente se levanta Em uma humanidade Em uma humanidade Em uma humanidade Eu acredito que a gente tem que se levantar Yes, I can't have a thing I won't give too Oh, Freddie, why you're so shy And I give a hope for a life of life I'll find someone like you I wish nothing more to pay for you The book gave me a day I'll be home Que isso aí, nossa! Agora vai! Nara, vamos relembrar aí um sucesso, o seu com certeza vai ter hoje à noite Vamos, vamos, vamos Vem cá, meu filho, vem com a primeira do CD, vem CD desse ano, CD gravado em Piritiba, pra galera de Piritiba Vendo! E o refrão é assim, ó Hoje eu vou me apaixonar, hoje eu vou me apaixonar Hoje eu vou me apaixonar, se você me garrochar Hoje eu vou me apaixonar, hoje eu vou me apaixonar Hoje eu vou me apaixonar, se você me garrochar É babado, confusão e gritaria Bom, eu sei que você estava ensaiando ali fora o requebrado Eu vi que você estava imitando o requebrado, Nara Costa, né? Ela disse que do meu lado ela tinha que arrochar Como é que é o requebrado? Mostra pra gente aí Eu adoro quando ela faz... É pra arrochar, agarradinho, né? Como é que é? Aí ela faz um babado assim, ó Aqui no microfone Aí ela faz um babado assim, ó Que... Você sabe que Nara tem um babado grande É muita anta Aí ela vem... Faz um zezinho Que Nara gosta Adoro isso! É louca, né? Pá! Pá! Gente, mais um sucesso Vem a Lúdia, cante um pra gente Vem a cante um seu aí pra gente arrochar aqui A lua que brilha, como é que é? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela não se compara o céu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia E do jeitinho que Nara gosta, como é que é? Não dói, não dói Faz do jeitinho que ele gosta Arrocha, arrocha Agora tô tirando onda, né? Ouvir chamecando que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Que legal, bacana Totalmente no clima, né? Já, já Vamos lembrar então, hoje à noite, ensaio de verão Boa noite, a partir das 21 horas Lá no Empor em Buí No bar Armazém do interior Nara Costa, Ludmira, Tadeu Solex André Leal Muita gente boa, vai tá lá E eu espero encontrar com vocês também Pedir desculpa pra galera que a gente formou Que o Tayronia tá com a gente Mas infelizmente o Tayronia teve que viajar Mas na próxima ele estará E agradecer de coração A galera de Barra do Mendes Que eu vou tá lá sábado E domingo no original lá em Patamar Não vão embora não Fiquem aqui pra que eu vou ter mais Matéria com a gente